E aí meus amigos do Youtube, beleza pessoal? Pessoal, estamos de volta aqui com o torninho Pessoal, eu estou usando esse torninho já faz algum tempo E eu coloquei algumas peças nele de determinada marca Que eu comprei no Mercado Livre Muitos amigos perguntam se está funcionando legal As peças que eu comprei Que não foram peças tão de qualidade, tão caras Com o nome tão... Remunhar um pouco mais, pessoal Nova No Mercado Livre Nesses dias eu estava usinando uma peça aqui Faz um mês, um mês e pouco atrás Eu não lembro a peça que era Só sei que escapou e deu uma pancada aqui Deu uma topada na ferramenta aqui Eu dei uma bobeirinha E agora eu estava pondo o relógio comparador Para ver se entortou alguma coisa, desalinhou Então eu estava ponhando aqui E também já vai servir porque eu já estou usando ele um ano e meio E as minhas usinagens, pessoal, não é muito de precisão Então eu nunca fico ponhando muito o relógio comparador, não Eu fico olhando mais nos olhos Então como agora bateu essa peça Eu falei, vou pôr o relógio comparador Para ver se desalinhou a placa Ou danificou alguma coisinha, coloquei um tubinho Cilindro aqui inox Bem niveladinho, né Para mim poder estar testando E vi que ficou 100% Pessoal, a placa Já estou usando ela um bom tempo Ela é da marca Gold, viu pessoal Comprei no Mercado Livre Está vendo? Essa aqui é a 200, né Ela é Gold Da marca Gold Então é umas marcas, pessoal, boa, viu Olha lá Está vendo? Ela é muito boa Apesar que eu tenho muito cuidado, né Com as minhas coisas, né, pessoal Mas, assim Ela está me servindo muito, entendeu Não foi um preço tão caro E eu percebi que ela é um material bom Ela é um aço bem temperado Está vendo? Aqui onde eu fiz as marcações Foi eu que marquei isso aqui Aqui ela é ferro fundido Normal, né Então é mais mole Você pode ver que o pulsão entrou Agora aqui, ó Vocês podem ver que o pulsão Marcou meio errado aqui ainda, né Porque ele é bem duro, viu, pessoal Essas castanhas são bem temperadas mesmo Então isso significa que o material é bom, né Aqui não tem tanta influência Mas aqui tem que ser um aço bem especial E eu percebi que era quando eu fui marcar aqui Porque ela vem com as marcações internas, pessoal E na hora de montar é chato É chato Então eu faço essas marcações em cima aqui, né Das castanhas, numeração aqui, né Porque às vezes eu troco a castanha aqui Põe aquela externa Porque eu fixo uma placa de 200 aqui De quatro castanhas Quando eu quero fazer algum serviço Com placa de quatro castanhas Eu não vou retirar isso aqui tudo Ter aqui um milhão de trabalho Mexer aqui tudo no torno Então eu coloco as castanhas externas E pego a placa de 200 Que eu tenho quatro castanhas É uma placa meia-véia que estava aqui Mas ela me serve muito Quando eu tenho que usar algum Com necessidade de uma placa quatro castanhas Usinar, furar alguma peça quadrada Pra mim ficar alinhando aqui, calçando É muito mais fácil eu pegar essa de quatro castanhas E parafusar por fora aqui Essa é uma dica bacana também Então só o trabalho que eu tenho aqui É de retirar essas três castanhas E colocar as externas Que aí eu coloco essa de quatro aqui Até ficar guardada aqui Está tudo escuro aqui, pessoal Olha lá, pessoal A placa de quatro castanhas Então essa é uma dica bacana também Está vendo? Ela não é uma placa muito boa Mas ela me serve muito Então o que eu faço? É uma dica bacana para vocês também Porque muitos torneiros Eu já vi o pessoal Retirando essa placa Para pôr de quatro castanhas Então, assim, se você for fazer um serviço muito de precisão Tudo bem, né? Porque vai ficar mais alongado Pode ser que não dá tanta precisão Mas o trabalho é muito grande Você retirar uma placa e colocar outra Para usar em meio dia, um dia Então eu fixo ela aqui Troco suas castanhas e coloco aqui Então é uma dica bacana também Às vezes você tem uma placa dessa Você quer comprar quatro castanhas Pode comprar até uma menorzinha De oitenta, de cem E aí você fixa aqui Até mais fácil Aquele ali fica pesado para pôr aqui Mas o torninho aguenta tranquilo E eu, pessoal Optei por usar essa aqui Vocês podem ver O reloginho está bem alinhadinho Aqui eu vou zerar Está vendo? Então a plaquinha, pessoal Olha lá Tranquilo Dá uma movimentadinha Coisa mínima mesmo Então, pessoal Essa placa está muito boa Então, pessoal Eu também optei Por colocar uma placa maior Que quando eu estava colocando Alguns amigos falaram Ah, mas a placa original é de 160 Não é de 200 O torno vai ficar pesado Na minha opinião, pessoal Não ficou Ela é uma placa muito mais resistente Muito mais fácil Para você apertar as peças Porque a chave é uma chave grande Você não fica se forçando muito Entendeu? E a vantagem, pessoal Dessa maior Nesse torninho Joinville aqui A vantagem O que eu achei a vantagem maior? Tem algumas peças Que eu tenho que pôr E ela tem alguma coisa soldada aqui Então eu tenho que enfiar aqui por dentro E essa 200 aqui, pessoal Ela tem um espaço muito grande aqui dentro Vocês estão vendo? Depois da castanha Ela tem um vão muito grande aqui Ainda mais essa que tem duas Duas flanjas aqui Que eu até preferi assim Então ele fica um vazio grande aqui Então se tiver alguma coisa soldada Que eu mexo com meus pistões Tem alguma peça soldada Que eu quero fazer uma usinagem Que eu consigo colocar lá dentro E lá vai ter o espaço Indiferente de eu pôr uma de 160 Aí você não vai ter o espaço ali Para trabalhar É lógico Se você trabalha com peças muito pequenas Aí então a de 160 é beleza Mas essa aqui não se compara Na época eu até comprei e devolvi Uma de 160 Não gostei Achei muito pequenininha Para esse torno aqui E a chavinha era muito pequena Também não achei bacana Eu Porque a que estava aqui Era de quatro castanhas De 220 Aquela lá não é 200 É 220 Não sei porquê É quatro castanhas A medição acho que é diferente Então eu preferi muito essa Porque ela tem um espaço Muito bom aqui Então para você que faz Servir do dia a dia Essa de 200 é bem melhor Ela não bate aqui Muitos falaram que ia bater aqui Se estivesse usando aberto Não bate pessoal E para você trocar a castanha também Quando ela está aqui Você pode ir girando Ela não bate aqui também Muitos acharam que às vezes Ia bater Que você abrisse tudo aqui Quando você vai girando As castanhas estão muito descidas aqui E ela vai bater aqui Não bate pessoal Então a de 200 para mim Caiu muito bem O torno não fica pesado Isso aqui é um motor gigante Que tem ali reduzido Isso daqui A diferença aqui É uma brincadeira Não fica pesado O torno parece que roda Até mais firme Por aqui tem uma peça mais pesada Ele dá um pega mais firme Mais centralizado Aqui eu gostei muito Sem falar que a durabilidade dela Vai ser muito maior Porque é o tanto de De rosca que tem aqui Parte aqui de aperto É tudo maior A engrenagem que tem aqui A coroa Os dentes são muito maiores Do que uma de 160 Então a durabilidade Isso aqui vai ser muito grande Isso aqui pessoal Quando eu vou usinar Uma peça normal Que nem aquele tubo cilindro Fazer um canal interno Eu só coloco aqui Eu nem aperto muito Ela é uma placa Que garra muito Faço isso aqui só Aqui só E trabalho nela Quando vou desbastar Nem fico girando Isso aqui apertando Não precisa Ela garra pessoal De um tanto A não ser que você Fazer uma usinagem De uma peça mais perigosa Aí você vem E aperta nos três Eu aqui Só faço isso aqui A chave Eu deixei o cabo dela Mais para cá Para dar uma tomada De força aqui Então eu venho aqui Bati aqui Travou Rapaz Não solta Ela é uma placa Que garra barbaridade Não patina Eu percebo Também que ela não patina Porque eu faço usinagem leve Canal interno Então não força Então não precisa ficar apertando muito Isso aí é um cuidado Que a gente deve ter também E quando ela vem Pessoal Ela veio meia dura Quando você abrir aqui Ela está um pouquinho ainda Ela não é mole Mole de tudo É uma parte que ela segura Agora já macia É que nem aqui Ela está segurando Essa parte aqui Eu uso menos Eu uso mais fechado No começo pessoal Ela era dura por quê? Porque ela pegava aqui Está vendo? Não é as engrenagens lá As coroas lá Ela entrava justo Nesse entalho aqui A castanha Está vendo? Então eu percebi Que ficou uma marca aqui Ela vai desgastando E ajusta perfeitamente Então foi muito bom Que ela veio justa Não atrapalhava em nada E agora Já ficou macia Já está beleza Ela está um pouquinho justa ainda Mas eu gosto dela sim Entendeu? Então é 100% pessoal Está vendo? Já usei bastante tempo Não desalinhou nada Já deu uma pancada grande Aqui não danificou Se fosse uma placa menor É mais fácil danificar Então é muito boa Como eu falei para vocês O espaço interno É excelente O espaço interno O que eu mais gosto Esse aqui Já me serviu muito Está vendo? Esse espaço interno Que ela tem Então essas placas maiores A vantagem é essa E a vantagem maior também É que com essa placa aqui Eu consigo pegar Aquela que eu já tenho Veia De quatro castanhas Eu coloco a externa Se eu tivesse posto Uma pequenininha aqui Já não pegava Vocês estão entendendo? Então é uma vantagem maior também Esses dias eu fui furar Uma barra quadrada Nossa foi rapidinho Eu coloquei ali Eu prendi uma peça Para usinar também Aqui esses dias Deu só uma pegadinha Um dia de uma bobeirinha Aí eu peguei De um passezinho aqui Tirei o risquinho que tinha Com peça Tem hora Está vendo? A marquinha A gente não está livre De dar umas bobeiras Mas tem que tomar cuidado Mas essas peças gold São muito boas Tem mandril também Aqui Que acompanha Já viu também Então é uma dica bacana Pessoal De como você usar Também uma quatro castanhas Você não quiser tirar Aqui a placa Pode apoplar na frente da outra Se você caprichar também Você consegue Dar um nível bom também Se dá um aperto legal Alinhar Centralizar bem A outra placa Com o apoio da outra Vai dar Uma centralização boa também Então foi uma dica aí pessoal De como a gente trabalha aí Beleza? E pessoal Então tem mais uma dica bacana Que eu vou estar falando Para vocês aqui O que eu faço também É dica excelente Para você cuidar Aqui da sua placa Pessoal Aqui um determinado tempo Que eu uso A cada quatro meses Por aí O que eu faço? Eu retiro as castanhas Porque ela começa A ficar pesada Aqui para movimentar Eu retiro aqui Ela vai cair Naquele fiapo de pó Aquela fulinge fina E vai calçando aqui Na coroa aqui Os dentinhos Que tem na coroa Que movimentam As castanhas aqui O que eu faço? Eu limpo com o pincel Mais grosso E vou aplicando Óleo Lube Em abundância Deixo até escorrendo aqui Ontem eu fiz isso E vou passando o ar Então eu limpo tudo Limpo isso aqui Tudo com Um papel toalha Aqui na parte Que ele vai criando Uma chujeira Eu vou aplicando o óleo Vai diluindo Vou passando o ar E vai limpando Entendeu? Não joga água não Eu vou aplicando o óleo Lube E spray Então eu faço Toda a limpeza dela aqui Ela volta a ficar Super macia Que é uma dica bacana Para vocês conservar Porque se não O material ali A usinagem Vai parando ali E vai descentralizando a placa Você pode até achar Que a placa está estragada Eu tinha uma 4 castanha Aí A placa era muito descentralizada E só a limpeza que eu fiz Ela praticamente zerou Porque ela era muito suja E depois de um determinado tempo Pessoal Uns 3 anos de uso Nessa faixa Uns 2 anos Dependendo do que você usa Ou as vezes Você até já comprou Um torninho usado Ele está com uma placa boa Mas as vezes Não está muito descentralizada O que você deve fazer Você deve retirar a placa daqui Essa aqui no caso São 3 parafusos Além Retira a placa Pessoal Aqui atrás Vai ter uma tampa Com 4 3 parafusos Além também 5 milímetros Aqui Você vai retirar Ela vai tirar Esses pinos aqui Ele sai Ele desmonta E você vai fazer uma limpeza Porque ali para Muita fulige também Pessoal Tinha uma 4 castanhas E quando eu tirei Vocês não acreditam O tanto de sujeira Que tinha ali dentro E ali ela vai Juntando Aqui é um peãozinho É uma engrenagem É um peão E lá dentro Tem a coroa Que tem os dentes Ela tem um dente Pro lado de cá Que movimenta a castanha E tem um que movimenta Que faz o aperto Aquilo vai parando sujeira Pessoal Aquela 4 castanhas Minha estava repleta De sujeira Então ela descentraliza Quando você aperta Ela vai desgastando Vai ficando pesada Entendeu Então o ideal também É em determinado tempo Que você usar Tirar aqui Desmontar atrás Marcar esses pinos Aqui As posições que estavam Para depois voltar No mesmo lugar E fazer uma limpeza Também Lavar com uma gasolina Com óleo diesel Porque ali Para muita sujeira Entra por aqui Entra aqui por dentro E passa por lá Porque ela tem uma coroa Com os dentes Então ela para Muita sujeira Ali também Então essa é uma dica bacana Pessoal De você cuidar Da sua placa Beleza meus amigos Gostou desse vídeo Não se esqueça Larga aquele like Se inscreva no canal Meus amigos E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau Fui Tchau